Frase de dia, não importa onde está a luz, basta apertar o interruptor que ele apaga Tropa, quando eu der a ordem cobrir, todos em forma de sentido deverão apontar o dedo Não entendi porra nenhuma Ao ombro do guerreiro à esquerda, certo? Pra fazer um alinhamento corretamente Sim, sim, sim Um exemplo, eu não posso ficar com a mão um pouco agachada, agachada não, um pouco debrucada Esse braço tem que estar retamente no ombro do guerreiro à esquerda Que porra é debrucada, seu trouxa? Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Vamos ver o que vai dar agora, tio Eu não entendi porra nenhuma que esse cara falou, tio Porra, debrucada em cima do brombro? O que é, velho? E quando eu der o comando firme Vocês deverão abaixar a mão e botar a forma do sentido Ok, você entendeu? Acho que eu entendi Isso aí, ó Só relembrando Dá o comando cobrir Todos deverão apontar o braço à esquerda ao ombro do guerreiro E fazer o alinhamento Isso aí, ó E também a frente pra não... Ficar meio apertado Quando eu der o comando firme, todos deverão botar a forma do sentido Tá, pô, já entendi, caralho Vai logo, tio Certo? Sim, senhor Sim, senhor Ao meu comando A esquerda de quem? Cobre Não deverão guardar a arma Somente apontar o braço ao ombro do guerreiro à esquerda Vai chegando pro lado aqui, ô... O guerreiro da esquerda fica parado Não, de trás fica parado Só aponta pra frente O guerreiro da esquerda aponta só pra frente O que é que eles estão fazendo? Não faço nem ideia Isso é... O negócio não deve... Chega mais pro lado, sim Vai mais pro lado, senhor Eu virei pro cara da esquerda, porra Ele mandou pra esquerda Eu não entendi nada Eu não entendi nada Caralho Não entendi nada isso aqui, velho Teve um guerreiro ali que não teve nem condições Começou a olhar lá pro recruta Lá atrás, apontar o dedo pro recruta Lá atrás Eu pontei pro cara da minha esquerda, velho O cara vem saber Eu tô ganhando 10 mil reais E o que é engraçado é que você olha daqui Você fala linha de olho, porra Não, olha o da Silva aqui no meio Da Silva tá no meio dos guerreiros aqui Olha aqui o da Silva Que que tem a ver com isso? Não mexe não, não mexe em fogo não, guerreiro Não mexe em fogo Aonde é que nós vamos? Trocou o rádio? É, trocou, é o 282 Nossa, velho A gente vai no deckzinho aqui Pegar o bar 281 é isso? Isso, 281 Você tem apoio? Ô Sainz, tem que ir aí Soldado negativo Ah, nós vamos pegar um barco, né? É, vamos aqui no deckzinho que tem aqui embaixo Ae, guys, agora a gente vai vazar uma patrulha Acho que é melhor a gente descer por aqui Pelo litoral O barco da marinha, velho Agora a gente vai vazar uma patrulha lá perto da Colômbia Tentar pegar informação de drogas, essas coisas assim, tá ligado? Tá tendo uma equipe grande, tá ligado? Vai ter helicóptero, vai ter cara na terra Fica olhando pro lado, vê se você vê uma pontezinha de madeira Ah, eu acho que eu já vi uma pontezinha de madeira Parece um negócio de pesca É mais na frente, velho Mas não é desse lado não Eu tô vendo vários carros ali na frente Tá vendo? Eu tô vendo vários carros lá na frente Parece treinamento, pode ser treinamento de alguém Ou é nosso Mas é treinamento, é isso? É polícia Aqui na esquerda aqui, o sargento Olha ali, o deckzinho de madeira ali Ali, ali, ali atrás, atrás Ali, né? É, ali Olha os caras treinando aqui, velho, as ideias, velho Caralho, do nada, velho Deixa aqui na tola não, vamos ver se tem Vambora, vambora, vambora Vê se vai pegar o barcão aqui É aqui mesmo Aí Não, aí agora eu só tenho que trancar a viatura lá, viu? É o BO, quer pegar a viatura? Quer pegar a viatura? Quer pegar a viatura? Não, deixa ali ninguém pegar a viatura não, é impossível Mas será que se encostar não dá pra guardar não daqui? Acho que dá, hein? O quê? Ah, acho que não precisa não, ó Acho que ninguém pega não Não, deixa ali É impossível o cara vai roubar um carro Cuida um ponto, senhores Acabei de chegar no local aqui pra pegar o barco É, só não esquece, só não esquece Vai, 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 vai Pessoal, não precisa mais bater ponto, tá? Será que é essa? Pra poder pegar as coisas Eita! Esperar? Deve ser Ah, não precisa mais não? Não Ô, comando, é embarcação Caraca, eu tava disso aqui Nossa, deve ser, Alan Achei impossível que seja isso aí, viu? Arrego, Oliveira Tira, confere, guarda Mas ele já falou pro senhor Acho que é o outro então Acho que é o outro Não, isso aí é pra guerra, porra É, cadê daí? Aí, aí Nossa, isso aí também é Ai, caralho Cuidado, cuidado, cuidado Aê, cuidado É, boa, boa Agora dá Segure aí, senhores Aí, senta aí, senta aí Eita, caralho Agora eu dei Cuidado aí Segura Meu Deus Que isso? O bicho é muito rápido Rapaz, corre, pô Nossa senhora Você sabe o caminho da voz? Pode me apurar com uma moto É, ruim que o cara consegue... Meu Deus Nossa senhora Calma, calma Calma, calma Calma, calma Jura, senhor Acho que eu vou vomitar daqui a pouco Tá todo mundo bem aí? Tô bem Tô bem O cara com medo Nossa senhora Nossa senhora Tá foda Não, pô, é um motor novo aí Que a marinha botou Motor? Caramba Caraca, você botou um motor de ferraria aqui dentro? Pô, não tem um bar, mas duzentos e pouco, velho É porque não tem onda, né? Então tá muito fácil, né? É Acho que a gente chega com medo que eles lá ainda Baixando, né? Caraca, olha aí a marinha do Brasil Meu Deus, mano Olha as metralhador ali na frente Carai, velho Aí sim Vou indo, vou indo Agora só aparecer um barquinho pra gente aí já era Pô, nem pra ver um barco carregado, hein, cara Caramba, deixa eu ver como é esse cockpit aqui Então, eu tava tentando ele na frente, mas tô vendo que vai dar merda, né? Será que dá merda? Porque se tiver barco carregado Ué, 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 mas aí você vai molhar o fuzil aí, ué Aê, porra Aí você vai molhar o fuzil, cara Como assim? Eu tô aqui em cima Ué, eu sei, mas você caiu na água Você tá todo molhado aí, pô Eu? Sim Eu não caiu na água, não Mas tá todo molhado aí, velho Caiu na água, não Aí, galera, agora é o seguinte A gente vai patrulhar aqui nessa região com o barco Se a gente achar alguma coisa, vai dar banho, mano Se eu não achar nada, vai dar ruim Porque essa água tá meio escura Não tá clara, daqui a pouco fica bom O sol tá nascido É aquele cara do chapéuzinho de xerife? É ele Nossa, ele tá metendo um louco aí de novo Meu Deus, esse aí a gente vai ver caindo aqui, eu acho É um animal que tá atirando foto de câmera fotográfica Nem que celular era aí Ele tá falando que tá na nuvem Não, o pessoal fala que o EB é muito mal, mas a população não facilita, pô Não tem condição Caraca, aí sim Vou levar ele pra nuvem, vou levar ele pra nuvem Se liga, vai jogar ele Vai jogar, vai jogar ele aqui A gente vai ver ele caindo, eu acho Oliveira, na escuta Encosta na orna da praia aqui Vamos lá, vamos lá Positivo Pode ancorar aqui e aguardar Nossa Cara vai cair, cuidado com a pedra Cuidado, tem muita pedra aqui, tem muita pedra aqui Vira esquerda, continua Ae Agora vai na direita Ae Caramba, o cara vai cair aí Vai dar ruim demais Acho que é pra jogar no meio dos tubarão esse aí Vai dar ruim demais Olha ele lá Olha lá o cheifão Na bota branca Meu Deus do céu O Dancivo tá com a mesma roupa o cara Mesma roupa o cara não toma nem banho Vamos lá pra areia Ah é, aqui dá pra ver Aqui dá pra ver Aqui dá pra ver Pega o binóculo Pega o binóculo Vou pegar aqui Dá pra ver tudinho Caralho, olha lá Nossa, esse aí já era, cara Ele tá metendo um louco Falou que tirou foto Que tá na nuvem Não acredito Olha isso Mano, que bota é aquela, cara Eu não sei o cara Cheio do estilo Vamos aqui na areia Bora aqui, Oliveira Bosta aqui, Oliveira Vamos aí, mais próximo Caralho, vai ter que cair na água mesmo Que essa porta se fuziu, velho O barco Será que o barco anda mais perto de mim? Vai levar o ser preso de novo Gosta de ser preso Vai ser preso de novo Ah, pra que ser preso? Ser de novo, cidadão Ser ele de novo Não sei, porque eu tô sendo preso Só de novo Só de novo Só faz medo, cidadão Foi preso Consegui vir a minha foto Esse cara O senhor Os cara acham que eu tava tendo foto E vocês ali Engraçado que você falou Que mandou pra nuvem a foto, né Cidadão, mandou pra nuvem Peixe morre pela boca Cê fala muito Cê fala muito Cê fala muito, filho Botar no barco O senhor Graçadão O gato comeu a língua dele agora É, cidadão Eu sei, o comando passou pra você Que esse cidadão Ele tem que guardar o EB hoje, né Vamos lá, cidadão Conhecer o mar É Vai sujar a bota Não, pelo amor de deus Nosso nome do bem Dá uma voltinha aí Essa lanche pra você conhecer Como é que ela é Homem do bem Fica pegando o cano Eu vou botar você aqui em cima Calma, com a parada aí Eu sabia Fica parado aqui Vem pra cá Ô, Oliveira Presta atenção, Oliveira Ele foi na base Fitou a base Agora vem aqui fitar a operação inteira Tá estranho isso Isso aí com certeza tem alguma coisa, comando Sim, sim, sim Tem alguma coisa Tirando foto Com certeza É, a sorte nossa é que na base a gente retirou todas as imagens dele lá Quero ver ele meter o lobo Bora Você gosta de tirar foto? Vai ser um lugar maneiro pra você tirar foto Não, vou tirar foto não Não, vamos lá, vamos lá Tira uma foto legal agora Como é que eu vou tirar foto que negócio quebrado? Tira com o olho Tira com o olho Você deve ter lente, alguma coisa Vamo lá Eita Tira lente não Tira lente não Aponta uma arma na cara dele da Silva Ele tá achando que tá de brincadeira Aponta uma arma na cara dele Deixa ele, deixa ele aqui Ó Ó Toma na sua cara já daqui a pouco Pera aí da Silva Por favor Deus Da Silva né Você gosta de ficar pegando uma coisa Tem que ir no foto não que falou que mandou pra nuvem? Leve ele lá pra nuvem lá É, eu vou chamar o senhor de que? Sabe onde é que fica né É, se eu chamar o senhor de você é Fala educação Vou levar você pra nuvem cidadão Levar você pra nuvem Você gosta de ir na nuvem? Não, eita Cuidado, cuidado Segura aí, segura aí Eita Eita, vou cair Vai cair não Se segura Se segura ó Você toma na sua cara Segura Bora Vamos lá pra nuvem lá agora Eita Eita Aí ó Última diversão sua agora Aí, aí ó Essa aí que você gosta Aí ó Cuidado aí ó Cuidado aí ó Calma Eu quero voltar carai Calma aí Calma aí Você está invadindo o local lá da Columbia Calma aí Nossa, já? Vila direita Vila direita Direita Isso Você não vai fazer nada com eu não né Não Já vai Eu quero saber se você sabe nadar Você sabe nadar? Você sabe nadar? É eu vou parar aqui Eu vou parar aqui Eu sei nadar Você sabe nadar? Você sabe que no nordeste tem água é? Ué, porra Como é que a gente vai fazer com esse ladrão Encosta no porto ali Encosta no porto ali Acho que é melhor É melhor Deixar ele nadar aí né não? É melhor soltar ele assim ó O Germano É melhor soltar ele assim ó Você sabe nadar de peixinho, porra Eu não sei nadar porra nenhum lá no nordeste tem água não Você sabe sim Eu sabe sim Vou botar você na água e você nada De boa? Eu não sei nadar não Aprende Dá teu pulo Vai lá Vai lá Só tem recruta ali em cima Como é que eu vou? Vai daqui eu tô preso aqui Não é como Vai ter que ser aqui mesmo o resultado Não vai isso não Tem que tirar ele do assento primeiro só Mandei um recruta aí Só dar uma posição lá Dá esse lado Dá esse lado Deixa eu falar o seguinte Deixa eu falar o seguinte Tenta numa gracinha não Ponta uma mão pra ele aí Ei 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 Fica um pouco mais pra trás aí 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 Quem que tá com o galão? Ei Meu Deus do céu Um pouco mais pra trás Calma aí Vem pra cá Vem pra cá Vou subir aqui Pera aí Vem cidadão Tá na nuvem Tá na nuvem Não sai As vezes não sai viu Não faz não Pai meu Deus Vamo tirar ele Vamo tirar ele Saiu Saiu? Saiu? Tá aqui Vou tirar ele agora Vai lá cidadão Conhece lá o tubarão Vai Você quer voltar cidadão? Não Pode ficar aí Pode ficar lá Vai Fica aí Falou Aí Agora só falta Tá bom aí né Aí você já tá furando pros peixes né Aí já tá espaçando os peixes né Fica mais fácil pros peixes aí Exatamente Vamos lá Senhores O mesmo conheceu a nuvem aqui viu Muito satisfeito Excelente 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 Vamos embora Caralho Caralho O cara invadiu E se livrou de ser morto Agora Tira a foto Nossa Aí pagou pra morrer mesmo É puro demais Ô velho Calma aí mano Daqui a pouco eu vou vomitar aqui velho Vamos ver como é que é esse bichão aqui Como eles falam como é que é da Espanha Olha o tamanho das ondas agora Olha o tamanho das ondas agora É a onda tá gigante velho Vamos um pouquinho pra direita ali ver se você acha alguém Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma 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 Nossa velho Que barco é esse cara Mas esse cara é meio burro também Poderia usar o mar né É então Só que eu vou usar a ponte Quanto mais fácil de você pegar pelo mar Que é dificilmente vai ter um bicho desse aqui Vamos voltar Vamos voltar guys Caralho Barquinho massa velho Olha isso Eu tô na primeira pessoa como é que é Ih Eu tô na primeira pessoa mano Que doido Eita porra O bicho indo pro lado e pro outro mano Quero ir pro lado Pra esquerda vai Pra esquerda Acho que a gente pega uns 250 essa lanche hein Deve pegar Deve pegar É um gato até agora nada Não apareceu nada aqui hein Tá de boa Pelo menos eu queria testar esse bicho aqui Maneiro ele Olha isso ele vira muito ó Olha ele vira muito Tem condição não senhoras Tem condição não O que aconteceu será agora hein Deve ser algum bizonhice Oliveira Mais puta cara Ih mais um Mais um pra nuvem Um rapaz aqui que disse que os pais dele são colombianos Os pais morreram Ele respondeu que ele é americano E ele tá dizendo que ele é americano Falando em espanhol comigo aqui Diz que não é nem brasileiro nem colombiano Caralho que bagunça velho Que bagunça O cara não é colombiano Mexicano Que não entendi nada Americano O L pegou ele Subiu só que ele pegou e se jogou velho E caiu lá no chão lá velho Aí já era né velho O cara se jogou do L velho Lá no alto Vou ficar lá em cima Vou ficar lá em cima Vou ficar lá em cima Nossa Tanto você bebeu aí atrás Cuidado Cuidado Pouco de areia Aí ó Foco parar aí Subiu pela esquerda ali né Ó Essa areia aqui Lembra muita coisa hein Lembra É Muita coisa lembra É que parei o barco meio longe né Mas tá seis Vocês tão vindo seguir? Acho que esse aqui é o Que pulou lá do helicóptero hein Nossa senhora Olha o cabelinho dele ó Ô comando a gente subiu aqui a ponte Tem um negócio aqui de cabelo azul Deixa aqui no mato mesmo Ou joga em outro lugar Pinta de verde e joga no mato Ixi O atalho aqui dentro desse troço aqui Aqui ó Aqui ó Vou virar adubo aqui da planta Vira o adubo galera Vira o adubo Vambora Aí Vamos ver como é que tá aqui a situação Tá os recrutinha lá Igual a gente fez aquela vez Agora os recrutos tão olhando a ponte O sergentes pediu pra conferir isso aqui Caramba esse helicóptero bicho Isso é louco Olha isso mano Cara eu achei que ia bater na árvore Que susto Cara é bom Cara é bonito esse bicho aí Demais Lembra muito guerras É A do vietnã Ah isso é o duvo helicóptero Eu usava isso aí Como é que tá aí Como é que tá aí Tá tranquilo Tudo de boa Sim senhor Não senhor Não senhor Tranquilo senhor Vai ficar querendo que eu também não sei Vambora vamos voltar Cabo aqui o patrulhamento Só teve dois êxitos aí Um virou adubo O outro virou comida de tubarão Só vai embora guerreiro Não tenta retirar não Só vai embora Vai embora Aquele L Parece guerra fria Aquela guerra Do vietnã Com Egito Tá ligado Acho que a gente não sabe onde É por aqui É por aqui É aqui ó Os soldados que tava com O recruta que tava comigo e com o Sanchez Encosta aqui na viatura Ai 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 Cuidado Essa viatura é mais perigosa que tem hein Volta Essa viatura aí Ei Hernandes Na K Essa viatura é mais perigosa que tem hein Caralho eu vi merda ali viu Você ouviu Olha lá Olha lá Quem tá na viatura do Sanchez É com a outra Olha lá Eu que não quero entrar naquela viatura agora Deixa quieto Caralho eu vi merda Cheguei na ponta assim Eu quase caí ó Nossa Que é verdade A gente voltando a gente vai achar Certeza Boa Ia ser bom demais né Aí sim hein Mostrou o treinamento hein Você sabe voltar Que eu não faço esse tempo A gente fica aqui Sei sei A viatura tá lá Ninguém roubou não E eles também tão ali eu acho Boa É tão lá Poxa é que eles vão parar desde aquela hora ali Impossível Só tá a viatura deles ali Já chegamos aqui Já chegamos aqui Treinamento da BOP é aqui agora Eu soube aqui Eu soube aqui Tô aqui na torre do quartão Na torre do quartão Parado Eles já iniciam a formação em posição de sentido né Vai porra Vai Meu deus do céu Aspira Bota eles aí Não senhor não EB Recrutas Discussão Não é EB e recrutas É EB Ué é EB e recrutas Recrutas é EB não porra EB Sentido Vambora Permissão comando Caralho Ficou certinho aí ó Não Não tem a permissão Não tem a permissão É isso aí Olha que profeta Esqueceu a instrução que eu te dei né Esqueceu a instrução que eu te dei né Meu deus EB Cobri Tá apontando pro meu lado Tá cobrindo pra quem o seu bisonho Vocês da Meu deus Não tem condição não Tão cobrindo pra frente Os da primeira fileira tão cobrindo pra frente Que maravilha Excelente 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 Maravilha Permissão comando Ai Nossa O senhor parou na frente do tenente E falou permissão comando Eu to saindo Viu comando Tem guerreiro mudando a posição aí Atrás do senhor Atrás do senhor Atrás do senhor Tem soldado ali se mexendo em forma Caiu na posição não mexe Não mexe Vai ficar errado Tô errado Não mexe Já falei Eu já falei como Não adianta Você já falou Você é trouxa Adianta isso logo Caralho Pô Quero saber não Quero saber não Lá 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 Vai logo Vou ajudar o Aspira aqui Adianta isso logo Meu Deus Fala demais Vai logo O que que tem que fazer Permissão comando Tem permissão Não preciso falar que tem permissão não Só pede permissão e apresenta Policista comando Aspirante Lima apresentando Tropa do EB Aspera das suas ordens Sem alteração Excelente Tá faltando ninguém Não tá faltando ninguém Tá não Tá não Tá faltando ninguém Tá não Tá todo mundo aqui Só tem quatro soldados Tem todo mundo aqui 05 Recruta 05 Aí Cadê 05 Recruta 10 Pera aí Tá escondido ali atrás Deixa eu procurar Isso aqui eu vou dar um corte Quando ele terminar de falar Que parece um bando de palhaço E eu volto O guerreiro mexendo lá Quem foi? Se acusa guerreiro Quem? Soldado na caia Nossa monstro Me deve Que bizonho demais Apenas de falar pra não mexer O guerreiro vira até de costa Vai vai mano O que que tem entrado eu sei Que é tão interessante Deve ser minha mão Dá um tapa na tua nuca Vai lobo Atenção Atenção senhores EB ao meu comando EB descansando Torando Olha sempre tem tora Sempre tem Sempre tem né EB sentido Ó Quase EB ao comando Do general de brigada Que cara é esse comando Atenção Meu Deus Vai fala loco Tem que fazer Grupamento do EB ao meu comando Grupamento sentido Excelente Senhores Vou tá informando os senhores aqui O motivo da formatura Certo Primeiramente Vou por ordem Soldado Soldado Hernandes Sai de forma Ih Que que maravilha Soldado Hernandes se apresentando Parabéns senhor Agora é cabo Postura Viu guerreiro Postura Não erre mais tá Quem é quem Olha o rosto de cada um tá guerreiro Não quero que o senhor erre mais Ih será que a gente já subiu de patente Vamo ver vamo ver hein Aspira Confere a tropa antes de me apresentar Isso ai Bate nisso Soldado Silva Tá me ouvindo Soldado Silva Sempre sai de forma pela direita Peraí na retaguarda do seu companheiro Vem guerreiro Parabéns a promoção de cabo Tá Postura Próximo passo é complicado Porra Se ainda não me chamar Vou dar um tiro na cabeça de cada um Que tá na minha frente Próximo passo agora é complicado Tem que se destacar Pode entrar em forma Da Silva Sai de forma Agora Ah Empurrei todo mundo Quero que se dane Rego da Silva Vai empurrando os guerreiros Rego da Silva Parabéns guerreiro Obrigado senhor Excelente patrulha Continua guerreiro Agora é voz de comando Prestar atenção nas instruções aí Que o próximo passo é complicado Sim senhor Parabéns Pode entrar em forma Ian sai de forma Aí viramos cabo agora Véi ó Agora eu tenho um cabo porra Ih ó carai Cabo da Silva agora Agora sim Vambora Agora vou dar um cortezinho mano Porra Vou ficar aqui ouvindo todo mundo Sai de forma Ih rai tu mano Pô esses dois aí Ih será que ela vai conseguir Nossa eu acho que ela não vai não hein velho Ela vai continuar como soldado hein Aquela bala que ela deu hein É tri forma Nossa acho que ela e o Sanchez quer ver Lawane sai de forma Que Ela vai virar cabo Ah vou começar a dar tiro em todo mundo aqui então Nessa caralho Próximo passo complicadíssimo tá Ah meteu louco Eu hein Nunca mais Nenhum erro Preste atenção Tá de brincadeira Vou começar a dar bala de fuzil nisso aqui velho Próximo passo aí É erro Zero Zero operado Última forma Segura esse brevê dela aí Isso É isso É isso Caralho Porra Segura esse brevê Vai passar o caralho tio Ah Ela foi presa tio Metendo louco Ah Aí Empurra todo mundo Gente acho que só os soldados que tão Que tão Que tão em forma viu Não vou subir ninguém que não tava presente não Ah caralho Ela deve tá vendo esse vídeo agora Você é trouxa aí Vai lá dar tiro de novo aí vai É B descansou? Co caindo do céu velho que vontade de bater Bombeiro são dispensado quem Foram patrulhar vão se organizar Vai patrulhar o caralho coi Agora sou cabo tio Agora sou cabo Respeita seus trouxa do caralho respeita Vocês vão patrulhar? Sem bisonhice, hein Sem bisonhice, hein Fala aí, mecânico Fala aí, tranquilo Cadê a moça que trabalha aí? Ih, a moça tá com probleminha, doutor A moça tá por aí, não? Calma aí, calma aí, doutor Calma, calma, vai não, vai não Vai devagarzinho, devagarzinho Aê, passou Subiu de lado, aê Deixa eu perguntar pra vocês Você consegue dar uma mudada da cor dessa cor aqui, não? Dessa cor que é cor aqui Claro, claro Como é que faz mudar a cor? Tem que ter outra cor? Como é que você tem a cor aí? Então, o negócio... É o seguinte, doutor Você tem que pegar e comprar a tinta ali, ó Tem que comprar a tinta ali? Ih, você compra a tinta ali Ou o senhor prepara a tinta e traz aí Aí você só aplica, doutor Ah, pode crer, pode crer Deixa eu colocar a tinta na pistola lá Deixa eu te perguntar, vocês tem... Deixa eu ver aqui Tem banco aí pra pegar dinheiro? Como é que é o negócio? Banco? Banco só vai ter na loja ali pra cima ali, doutor Perto do hospital ali Que isso, pô? Não tem nem um caixinho aqui perto? Então Tinha que ter, né? Pra facilitar pra gente Até na hora de dar o troco aí Fala, meu patrão Meu ar mesmo Você vai montar se tem dinheiro na mão aí? Na mão? Na mão não vou ter não, doutor Aqui, ó Aí, meu patrão Você precisava comprar a peça ali Não, o cara veio aqui Tem tinta aqui, ó Tô ligado, mas eu tenho que pegar o dinheiro lá Se tem dinheiro na mão aí? Eu? É Eu tenho Mas arruma aí que ele já tem que pintar Já cobra tudo Ué, mas aí eu que vou fazer Pra que que você vai me dar o dinheiro pra eu me pagar? Ué Entendi Entendi Foi porra nenhum agora O que que é? Não, você quer o dinheiro pra eu me pagar, né? É, cara Então pra que que eu te dou o dinheiro pra você me pagar? Se o dinheiro já tá comigo Meu Deus do céu Pra me comprar tinta Depois você cobra isso aqui, porra Caralho, é mecânico esse bicho burro do caralho, velho Meu Deus do céu, bicho Até com medo de deixar meu carro na mão desses bichos burros, velho Ó o volantezinho Mano, eu vou trocar essa covete que acho que ela tá chamando muita atenção, sei lá, velho 411 Deixa ele coisar ali, calma aí Bora, doutor E aí, a cor do meu carro aí, ô Porra Deixa eu ver lá com ele, a tinta lá, velho Deixa eu rodar no ferratão Tem algum demônio aqui, velho Deixa ele botar a cara de novo Ih, quebrou o carro, meu Deus, velho Caralho, bicho, quebrou tudo, velho Nossa senhora, velho Isso aqui não é mecânica mesmo? Que isso? Tá tudo bem? Ô, irmão, depois você volta com o carro lá Devolve um pedaço ali da pilastra ali, ó É que você levou um pedacinho ali Tá até postando um vergalhão, ó Que isso? Você tem que tirar esse óculos do céu aí Eu tirar? Eu vi você tirando com o carro e tudo Tá lindinho aqui Tá lindinho, de boa, então Dá até pra dar beijinho, então A culpa é minha, então Ei, pegou a tinta? Acho que ele tá, acho que ele foi no banheiro ali Ô, olha lá, você tá vendo aquilo ali? Quebrado? Tô vendo sim, doutor Aí ele falou pra mim que eu tô cego Ah, tá cego não Não, eu tô cego não Então nós dois estamos cego Não coloca a palavra na minha boca Tá abatando meu carro ali? Não, não, fez não, fez não, fez não O que que é que você falou? Esse azul tá bonito mesmo Esse azul do carro aqui? É Pode crer, não é o senhor que vai pintar meu carro não, né? Não, não, eu não posso pintar não Eu tenho problema de cor, eu não sei ver as coisas Ah, tá bem Então eu parei um pouquinho só Puta que pariu, velho Nossa, aqui tá numa estragadinha Agora, agora tá mais brilhante aqui a cor, hein Vamos lá, doutor, vai lá, doutor Pinta aí, tio Demorou, de graça, né? Não, de graça nada É de graça, senão eu vou ali falar com o cara que você quebrou o carro dele Não, pode falar pra ele Então demorou então, vamos ver se vai cobrar Eu vi, ele viu, todo mundo viu, filho Que cor que o senhor tá pensando aí, Doutor? Cara, falaram que um preto fica doido nesse carro aí, né, velho? É, dá uma olhadinha aí, velho Eu quero aquele tipo de carro que o cara bate o olho e fica com medo, entendeu? Um preto fosco, um preto fosco Ah, deixa eu ver ali Pretinho fosco, ficou doido, mano Dá pra botar um perolado no capô dele ali, cara Um perolado? Não, não, não Acho que pode até estragar o visual do carro, acho Mete um branco aí, só pra me dar uma olhadinha rapidinho Caraca, agora sim, hein Caralho Agora sim, mas ele tá a vespa aqui, na sua boca Pode tirar a vespa da sua boca? Não, fica aí, é minha amiga Ah, sua amiga, pode ficar aí Aê, branco mesmo, branco mesmo Branco é paz, tá ligado? O cara bate o olho, ih, aquele cara ali é da paz Demorou, demorou Deixa eu afastar um pouquinho, né Na real, ele podia levar esse carro ali pra dentro Que é o lugar de pintar carro, né não? Não, então, o que que acontece? O carro tá ali dentro Você que tá vendo o outro carro Aquilo ali é mais ou menos uma ilusão holográfica Ah, a gente tem problema de cor Você tem, você é usado de droga, irmão? Por que, cara? Puta que pariu Não, coloca o problema Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Aí, falei E como que você falou que o carro já tava lá Se ele botou o carro lá agora? É ilusão holográfica, cara Ilusão holográfica, cara Você não tem essa tecnologia, não Tá de forma, você não tá escutando as coisas direito? Não é possível Tô escutando esse monte de mosca varejeira aí, pô Tá metendo no louco Ah, não lavaram a parada aqui hoje? Caosso Quanto ficou isso aí, meu parceiro? Ficou minha mão de obra só Eu precisei só trocar o filtro de ar aqui Que já tava entupido Ficou milzão pra você então, isso aí? Isso, ficou milzão Demorou Cadê com essa conta aí? Deixa eu ver aqui, doutor É 3265 Não, não foi não Fiz errado, fiz errado Perdi 3 mil reais, você acredita? Meu Deus, doutor Meu Deus, já perdi 3 mil reais Alguém ganhou 3 mil reais, então, pelo jeito Alguém ficou feliz hoje, hein? Ah, alguém... Ganhou 3 mil reais aí, pô Já encerrou o turno Foi certinho agora? Ah, agora chegou sim, senhor Valeu, irmão Então, senhor, é a única coisa que eu falar pro senhor aí? Tomar cuidado Que as pastilhas de freio aqui Já tá a minha vida já, doutor Tá metendo Você tá ligado que eu tô saindo Com crédito de 4 mil, né? Deixa o senhor aparecer aí, beleza? Demorou, irmão Valeu Guys, eu não paguei pela tinta, tá ligado? Eu não paguei pela tinta, irmão Olha lá, olha lá Saí com a tinta de graça Só paguei a mão de obra, velho Caralho O cara pagou a tinta por mim, velho Gente, boa demais, senhor Cara, eu tenho que ir lá no médico Vocês lembram que eu marquei o negócio com o médico E eu não fui ainda, velho Nossa, velho Deu uma pernada no mecânico sinistra, velho É trouxa? É trouxa, é trouxa, tio Cadê? Cadê? Ah, não vai ter médico, mano Quando tem médico, os caras ficam dançando aqui na frente, velho Porra, não tem médico nesse caralho Só tem vagabundo, velho Cara mascarado Cara de capacete Tem doutor aí, não, mano? Porra, velho Precisava de um doutor pra ele olhar minhas costas O que aconteceu aí, amigo? Eu caí, tá ligado? Mas por que vocês não deitam na maca? Ele fica deitando no chão Ah, pra mim, não, mano Ah, é problema É problema visual Tem três jogos aí, hein Levanta a mão pra cima, tá ligado? Que às vezes ele te puxa, mano Eu tentei fazer isso agora, não vai não É, cara, já volta aí Não tem doutor nessa desgrama, não Já volto Você foi lá na mecânica agora Mudar a cor do carro? É, ficou nada, hein É A roda também, você mudou, não mudou? Mudei, mudei A roda não Acho que mudou um pouco a cor ali Que deu uma realçada Coromada, pô A tamanho é coromada, sei lá Sim, é porque o sol também tá ajudando É, eu vou trocar essa cor dos carros aqui, velho Tem amiga, é foda, né? O cara pintou meu carro, velho O cara pintou esse carro ao seu de rosa? Pegou meu carro ali, velho Gado do caralho, mentiroso, velho Certeza que foi ele Pode crer Foda, né, velho Pode crer Deixa eu ali que eu tenho que guardar ali Acho que eu vou guardar a arma primeiro Você vai trabalhar? Então, acho que sim Eu vou dar uma olhada aí Tá, só ligar aí De boa, de boa Vambora, vambora É o general ali, gado do caralho, velho Vamos ali, vamos ali Deixa eu guardar minha arma Que eu tenho que... Eu acho que eu vou fazer uma patrulhinha, guys Minha intenção de ir lá Era por causa do mecânico, tá ligado? Só que o mecânico O mecânico era o médico Mas o médico não tá aí, pô Eu marquei aquela vez lá E o cara apareceu, tio Deixa eu ali rapidinho, já volto Vai, desce Só desce os dois Mão na cabeça os dois Pode desembarcar Os dois Os dois Desembarcando Mão na cabeça Desembarcando Próxima vez que você arrancar essa merda desse capacete, gueira Você vai tomar um tiro Aqui no murinho, não faça movimento brusco Caralho, já tomou, já enquadrado, ó Bem-vindo a Colômbia É o caralho Já fica aí Carro Carro Manda vir, manda vir, manda vir Olha só, ele não vai vir pra cá, pai A gente não pode ultrapassar, tá ligado, guys? A gente não pode ultrapassar O idiota lá do outro lado Ele veio, ele veio Ele deixou o carro lá e veio Caralho, tio A gente veio na contra-mocha que não ia ter ninguém Já pegou dois, já, aqui Mas esses caras estão todos limpos, certamente Carro, 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 carro Que é, Tim? Parou, parou, parou Parou, parou Parou Levanta a mão, levanta a mão, vai Bota a mão na cabeça, isso O carro também Desce do carro devagar, vai Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta Tem mais alguém no carro? Tem mais alguém no carro? Vocês estão juntos? Não, senhor Não, senhor Não, senhor, eu não estou aí juntinho Já tu vai falar que não está junto Ah, sim, eu vim só na minha moto aqui Só vim só na sua moto, né? Está com alguma coisa de errado aí? Não, senhor Porra, é só esperar aí que ele vai revistar o senhor já Tranquilo Eu não vou verificar eles não Ele não, guys Porque eu tenho que ficar vigiando Alguém tem que ficar vigiando Então ali, coisando Eu tenho que vigiar aqui Para o cara no meio teu louco Tem isso aqui Está com alguma arma? Alguma coisinha? Não, não Estou tranquilo aqui Está tranquilo O senhor pode revistar aquele ali? Pode revistar, pode O cara ali vai ser liberado Não tem nada também, não Vasco caindo ali Daqui a pouco ele caiu aquela moto Tem que ficar aqui, né, guys Só, só igual treinamento, tá ligado? Igual treinamento Tá, tá bem Centro da Grove, centro da Grove A gente falou? Centro da Grove Foi, foi Aqui, da Cibó Ele está indo por aí, ó Ele está indo por aí Direto, direto, direto Direto Está dando volta aqui, eu vejo Ele vai aí, ó Ele vai mais ou menos nessa região aí Será que por aqui? É seu É, está por aí, ele está por aí Está dando volta nos guerreiros Ele vai trobar direto com a gente aqui, ó Cadê o KTH? Subiu direito no sentido Grove Eita Está dando volta na Grove aí, ó Na Grove aí, ó Direita sua aí, ó Está dando volta aí, ó Direto, direto Meu Deus Atenção isso aqui ter rodado, não? Tem? Não, é assim Está fugindo, tá fugindo, tá fugindo Parou, cidadão Parou, cidadão Parou Não, arrebata não Já está de blusa, já está de roupa diferente, viu Positiva, aqui tem Parou, parou Posível atualizar novamente Está na mão, está na mão Está na mão Está na mão, está na mão aqui, senhor Olha o Vagabói Olha o Vagabói Está correndo por quê? Vai correr, né? Vai correr, né? Está na mão, copo? Está na mão Está na mão Não parece dele, não Não parece da mão Visual, amigo Qual que é o QTH? Pode mandar o QTH? Viado Viado, construção Caralho, tive que correr atrás do cara Está devendo? Não, estou tranquilo Então por que você correu? Por que eu correu? É, porque eu fiquei nervoso Nervoso, nervoso Checa tudo, checa tudo Ele correu porque está nervoso Ah, está correndo porque está nervoso Aham, arrego Vou deixar ele Tá bom, tá bom Vamos embora, vamos embora Deixa ele de P1 agora Ae, porra, só o de P1 nessa desgrama também Tem condição o cara ficar fugindo, não? Olha a motinha dele ali, ó Provavelmente essa moto é dele, né? Que ele vem correndo pra cá Qual que é a... Era o Androids É o nome dele, quem pegou a RG dele? Placa da adulterada, senhor Adulterada? Sim, senhor Parece produtivo Tem uma PF já ali, ó Avisou os guerreiros da PF Ô, senhores O veículo ali está com... Está com a placa adulterada ali, ó Placa alterada? É isso aí, ó Vambora, vambora Deixa eles trabalhar, né? Cara, não deu pra gravar correndo atrás do cara, velho Não deve nada, é pai de família ficar correndo Piena, vale a paciência que eu estou hoje Pai de família Pai de família não corre da gente, não Pai de família não deve E a Broisilla vendeu mais, né? Não, e tá... Opa! Só foi falar Tá aqui, tá aqui Aí, eu sou pai de família correndo da gente Alguma coisa Escutou Escutou porra nenhuma, seu troço do caralho Mete o louco, não Vambora Ah, tem que ser É impossível que não seja Para, para, Gil Para Parou, parou Já desce, vai, desce 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 Não vai, mão na cabeça 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 Toma Bota a mão na cabeça não Para você vai ver Nossa, o estilo de roupa que roubaram a lojinha ontem Vai atualizando o QTH Poxa, tá na mão Golzinha, assim Golzinho, gente É, eu ia falar isso pro senhor A mesma tropa A mesma tropa Eu ia falar isso pro senhor Mesmo palhaço Aparentemente é o mesmo palhaço Vamos lá Nossa, tô doido Doido pra saber o nome dele Só anda Revistando aqui, hein, comando Tem boca não, palhação, aí? Não quer falar não Isso aí Ai, comando Não tem nada esse daqui Palhação trancou a moto ali, ó Vê lá a moto dele lá Vê lá a moto ali Que ele trancou lá Mas ele tá trancada A moto dele Porra, a PF chegou Ah, não, velho Eu ia dar uma cacetada nesse cara, mano Vai embora, PF Porra, o que você tá fazendo aqui, velho? Não precisa nem falar nada contigo, não Bora Fica na parede lá Cruze os braços pra mim, vai Na parede, vai O palhaço não abre a boca, velho Se vira pra tirar essa merda aí Tira a máscara, você tá surdo? Tira essa merda aí Tá, peraí Deixa eu revistar aqui Deixa eu consultar esse cara aqui Eu só posso tirar essa máscara aí E aí, maladrão Tem boca não? Não fala não, né? Não fala não, né? Pra mim não existe mudo, não Aí que mudo usa rádio? Que mudo usa rádio? Você vai falar comigo Você fica uh, uh, no rádio? Uh, uh, uh Alguém entende essa porra? Você vai dar seu jeito aí Ou você vai ser preso Vai, fala Você vai dar um jeito de falar aí Abre a boca, hein? Vai, se vira Não quero saber Você vai falar Vamos pedir adeus Um milagre aqui Ai, cidadão Tô falando só com você baixinho aqui Se você não abrir essa boca Eu vou te moer tanto Que você não tá ligado Você vai tomar tanta Mais tanta É o seguinte Eu já não tô com muita paciência Entendeu? Se eu tiver Eu vou pegar seu braço Sua perna E você vai ficar com um louco Caralho Sabe chegar no hospital lá Ah, porra Vai moer o cara, velho Você simplesmente vai falar Que caiu Parou, 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 parou Parou, parou Parou Vai, desce Vai, desce Vai, desce Desce e bota a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Vai, vai indo Vai, vai encostando Vai encostando Ah, eu não sou mímico não Cheguei, cheguei, cheguei Vem cá, vem Vem cá, vem 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 Te ensinar a falar Chega aí, chega aí Vamos ver se você vai abrir essa boca Vai Abre a boca E aí, vai falar ou não vai falar? Vai falar não? Você não vai falar não? Abre a boca, vai Abre a boca Toma Aê, falou, hein Falou? É o milagre, é o milagre da borrachada É o milagre Deixa eu explicar, calma Ah, quer explicar, né Calma, calma, calma Calma nada, calma Só fala, só responde que tá perguntando Não quero saber, não quero saber Só responde que ele vai perguntar É o milagre da borrachada, senhor Voltou a falar, viu? Aí, ó Milagre acontece Depois da PF, fala que a gente comete isso aí à toa Aí, ó Tá bem, melhor do que médico E aí, cidadão? Fala comigo Você não tá devendo nada, né? Negativo Certeza, cidadão? Certeza E essa tropa aí é da onde? Que tropa? Ela tá me tirando com essa camisa aí, você acha que eu não sei? Daqui a mora, perguntei, não, daqui a mora Eu moro aonde? Vamos lá Eu moro Começa por aí É, moro aqui mesmo na cidade, né? Ah, rapalhaço Você é engraçado? Você é engraçado? Eu gosto de fazer gracinha Responde direto esse negócio, onde você mora? Tem um lugar pra... Tô dormindo na rua esses dias aí, tá ligado? Então fala que você não mora em um lugar nenhum, palhaço Fala Você ia andar com esses bondes aí De meter o louco lá, né? Deu umas paradinhas Negativo 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 O que você acha que eu nasci ontem? Meu amigão, negativo Mas não, mas por que você acha isso? Qual que é o... Você acha que eu nasci ontem? Eu não acho nada Não, mas você tá falando que eu... Que eu vendo os negócios aí... Que eu... Como é que é? Ô, Guarnição, eu falo alguma coisa que ele vende, amor? Não, senhor Eu não ouvi nada Só tá perguntando Então tá bom Nesse radinho aí E rádio de comunicador aí Ah, pra me comunicar, ó Tá, pra essa regi aqui Pra essa regi, pedir paciência Foi preso ontem, senhor Preso ontem Foi preso ontem, senhor Tá bom Vai Continua a conversa com ele aí Você não faz nada de errado, mas foi preso ontem Por que que você foi preso? Então Foi por... Por quê? Fala Roubei baguinho Roubou balinha? É, roubei balinha Roubou loja, né? Ladrão de loja aí, senhor Ladrão de loja aí, senhor Ladrão de loja Mesmo sim Mesmo cara, certeza É a mesma coisa Mesmo palhaço Eles usam o mesmo tipo de vestimento É, o mesmo estilo Quem que vocês estão falando? Quem que vocês estão falando? Não preciso A gente não sabe o nome não Mas você conhece bem É o seu convívio Ah, tá É o seu dia a dia Meu dia a dia Eu conheço quem trabalha comigo aqui Você conhece quem trabalha com você Mas nem trabalho Vagabundo É isso mesmo A gente sabe A gente sabe Que se apanhou É vagabundo Vai lá, vai lá Tá liberado aí Tá liberado Continua com a gracinha aí Continua com a gracinha Fica aí Vai Fica com Embarcar Deixa o mecânico aí Vai o palhaço Vai doendo o bolso Agora ele vai tomar Agora ele vai Vai correr Pode desembarcar Agora vai tomar Aplica nele Aplica nele Não vai levantar não Pode aplicar Toma Você quer E aí Vai fazer mais dedo Você vai fazer mais dedo Vai Nossa Afasta aí Porra Queria te dar uma mesmo Que se dane Isso aqui é um serviço Suprime Para você Agora você vai a pé Vai palhaço Vai cair de novo Pode ir Pode ir Tomara que você não faça dedo A próxima vez já sabe Vai 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos dentro do centro só Vamos pegar essa senhora Vem onde quer Vem onde quer Não é pé de chinelo não Vem onde quer A boca dele quebrou Pelo primeiro do barco, QTI, QFL? Ué, mas marca pra mim, então, não sei o que é. Não, joalheria, vamos, 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 vamos. Ué, marca, marca. Alguém aí, alguém no mapa aí, pra gente dizer. Joalheria aqui? Ele tá descendo. Não, não, tô adiantando. Você vai pegar a direita nesse ponto aí. Você vai pegar a direita nesse ponto e isso. Aí, pode estar em qualquer lugar. Tô vendo a sirena, calma. Tô vendo se ele tá com um bequim desse. Tô louco, cidadão, mostrou o dedo. Nossa, eu fiquei olhando pra trás, porque eu sabia que era o vagabundo. Você quebrou aqui, ó, as três costelas dele ali. Ah, pelo menos. Eu vi o Anderson, acho que foi umas quatro costelas. Acho que foi mais ou menos isso, viu? Eu ia pensar duas vezes. Ah, mas você foi descontado de ontem também, né? Com certeza que ele tava no meio daquela lojinha lá. Tava, o vagabundo, ele... Ele tirou onda, ó. Como a gente não tem prova viável... É, mas a gente sabe, né? Então... Mostrou o dedo pra guarnição. Foi por ontem e por hoje. Até que enfim, vendeu muito hoje, cidadão. Até você pega, hein? Rapaz, você tá aí, o quê? Uma hora e meia vendendo aí? 1250 aí da BMW. A direita da viatura preta. Se pá aqui mais. Isso aí, tá tudo gravado aí que eu tô ligado, né? Ele tinha jogado coisa, ele tinha jogado coisa no chão. Tinha? Essa aí devia não. Essa aí não é sua não? Jogou a droga no chão. Jogou a droga no chão. É de quem? É nossa? Deve ser, não sei. Ah, deve ser nossa. A gente fica aí vendendo, né? Patrulhando, vendendo. Palhaço. Agora vai parar de jogar, né? Tem nem condição ele falar isso pra ver, não. Ele tá falando isso. Ele tá falando. É, tá falando que é nossa, a droga. Ele falou. Falou que é nossa, a droga. A gente tá vendendo. Me fojando. Rapaz, só fala isso porque a PF tá aqui, irmão. Você ia tomar tanto. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar só uma vez. Aqui não tem nenhum palhaço, não, tá? Você vai cometer mais crime. Eu vou te pegar na rua, tá? Pode dar uma olhada lá com ele. Não tem mais. Quem investiga é você, PF, né? Eu não, tio. Mete o pé, pô. Acho que eu vou ficar aqui andando, procurando droga, irmão. Tá mentirando. Eles estão com droga lá atrás também. Não vou. Não vou procurar, não, tio. Leva. Quanto dinheiro que ele tá aí, ô? Eu levo a moto. Aproximadamente aqui. Não dá pra contar tudo, não. Batei mais de 20 mil aqui. Ah, então é ele mesmo. Tá pra lá pra cá toda hora. Mas é burro, né? Não engorda a parada, né? Não, não. É, acho que nunca é pego. Tá tranquilo. Vamos lá. Começa aí, batendo essa cara na minha viatura. Você só não tomou porretada ali? Que tinha gente ali. Fica falando que a droga é nossa aí, vai. Forjado, tá bom. Demorou então. É o que que você falou? Forjado. Você falou que foi forjado. Eu fui forjado. Você foi forjado, né? Bora. Vai direto aí. Vai direto. Vai direto. Pode ir direto. Comendo o senhor ficar caladinho pra chegar lá. Direito aí. Direito aí. Direito, direito, direito. Aí embaixo. Aí embaixo. Minha mãe do céu. Vai direto aí. É isso, guerreiro. É até bom que eu vou deixar pra ele. Ele tá mais puto com você ainda. Puta aqui, porra. Desce essa merda aí, vai. Desce essa merda. Tá lá do outro lado. Tá correndo, tá correndo. Tá lá do outro lado. Aí, aí, ele aí. Ele tá correndo, ele tá correndo. Desce essa merda. Deixa essa merda. Desce essa merda. Que eu tô muito puto agora. Muito, muito puto. Eu botei o outro preso. Olha lá. Vamos, cidadão. Só anda. Vamos, vamos. Sai pela minha viatura. Sai. Vamos lá. Caralho, outro carro de moto bonito. Brabão? Vou te mostrar o que é ser brabão. Aí, ó. O seu brabão tá super bom. Toma. É, agora sim. Agora ele tá sendo forjado, hein. Agora ele tá sendo forjado. Eu forjei uma cena aqui. É. Sabe por que eu queria forjar? Meu fuzil disparando sozinho. Acontece com frequência. Não, eu acho que ele tá meio com raiva. Acho que ele tá querendo. É, carro da moto. Mas já cansou, vô? Vai que esse aí não vai ficar vivo, não. Opa, cuidado aí. Se eu descai, eu dou porrada nele. É massa, velho. Aí, agora sim, ó. Forjado, ó. Agora você tá sendo forjado, não tá não? Algemado é fácil. Algemado é fácil? Ah, então calma aí, então, pô. Vai. Levanta, vai pro canto lá, vai. Vai lá no canto. Vem cá. Vem cá, fica aqui. Ele falou que algemado é fácil. Que outra! Pra mim é soco, pra mim é soco. Vou dar uma emborrachada, não. Vambora, vambora, vambora. Para de dormir, para de dormir. Para de dormir. Levanta. Acorda. Acorda. Vai. Acorda, seu merda. Ele não tomou o olá naquela hora porque tinha PF, filho. Não, vai falar que eu botei droga. Vai o caso do caralho, tio. Tá com cinta aí, hein. Com certeza tá sangrando. Tá o máximo que você puder agilizar nesse processo. É agilizar. Vamos lá. Tá, porque eu quero que ele caia na frente do PF. Porque ele, sem querer, a gente sofre um acidente de viatura. Bate a viatura aí, bate a viatura aí. Arranha. Forja. Mostra pra ele o que é forjar de verdade. Aí, ó. Isso aí é forjar, aí, ó. Isso aí é forjar. Agora você vai ver o que é forjar. Eu já tô planejando forjar a sua morte aqui. Senhora, desculpa o atraso, tá? Do encaminhamento do mesmo. A viatura sofreu um pequeno acidente aqui, tá? Boa noite, tio. Chegar lá a viatura vai ter que tá um pouco mais batida. Eu acho que isso aí não é suficiente, não. Vamos forjar mais pro cidadão aprender. É, tem que forjar mais um pouquinho. A lateral, tem que ser a lateral. Só um segundo. Do lado dele, do lado dele. Forjou mais um pouquinho. Alô, acompanha lá. Opa. Alô, menino. Vai, 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 vai. Opa. É, só o Flamenguinho sendo preso aí, ó. Vai, sou trouxa do caralho. Aí, viatura toda batida em casa dele. Que de vagabundo, já volto. É, ele tá deitado ali, né, senhor. Ah, deixa eu deitar um pouquinho, pô. Olha lá, ele tá caindo, ó. O cara caiu, guys. Olha lá, olha lá, olha lá. Tive que voltar aqui pra devolver o deserrubado dele. O cidadão caiu ali, ó. Acho que ele tá precisando de um médico. É, é gostando aqui, pô. É gostando aqui. Deve ser por causa da batida, não, do carro. Acho que não. Acho que ele já chegou gostando daqui, pô. Acho que ele já tá dormindo, dá pra gostar. Deixa ele aí, vamos lá. Qual é o superior lá, aqui, da Guarinson? É o General Hurt. O Zitivo tem pra esse. Vambora, vambora, vambora. Caralho, o cara morreu lá dentro, velho. Caralho, que louco, velho. Vamos ver, copão. Relaxa essa primeira do bate. Entrando na base, né, o Bizon, que cê ia falar. Entrando na base, né, o Bizon, que cê ia falar isso. Cê ia falar entrando na base. Eu ia falar. Entrando na base. 10, 10, 5, 10. Tem problema não. É, apagar 10, tem que pagar 10, velho. Boa tarde, cabra. Boa tarde. Recruta 06 se apresentando, senhor. Recruta 06 se apresentando. Aí, ó. Apaga logo 10 aí que eu já vou te fazer umas perguntinhas, vai. Apaga 10. Vamos ver se o seu sangue tá na cabeça ou tá no pé de trouxa seu. Ó, hoje a gente saiu. A gente meteu-lhe a porrada. Não quero ouvir você cantando. Vai fazendo-lhe a porrada em vários, tá ligado? Mas meteu a borrachada no estilo, tá ligado? Bem assim, o cara tá parado e toma. A gente dá-lhe uma, tá ligado? Dava-dava vários, dava vários no cara, dava vários no cara. Aí o cara, ai, ai, dava todo. Ai, ai, tá ligado? E aí ele não falava. Aí eu dei uma assim, ó. Ele falou. Aí meu cacetete agora é abençoado, entendeu? Sim, senhor. Aí, cara, é que eu só mostro dendei pra você, mano, tá ligado? Você vai patrulhar hoje? Não sei, senhor. Comando mandou aguardar, senhor. Comando mandou aguardar, entendi, entendi. Então tá tranquilo e tal, mano. Vou fazer duas perguntinhas pra você, porque você vai entrar na barra com a gente. Se você for muito bizonho, você não bota nem o pé ali dentro, tá ligado? Você sabe que pra entrar ali dentro, você tem que pagar 200, né? Sim, senhor. Ah, então tá bom, então. Deixa eu te fazer uma perguntinha fácil aqui, mano. Se eu subir no pé de jaca, quantas bananas você leva? Nenhuma, senhor. Pé de jaca não tem banana, senhor. E se eu deixar uma banana lá em cima pra você levar? Não, senhor. Não, senhor? Por que eu tô mandando você levar? Você não vai levar, não, se eu mandar? Hã? Não entendi, senhor. Se eu mandar você levar, você não vai levar, não? A gente carrega, senhor. Ah, isso aí. Carrega a banana. Isso aí. Tá tranquilo e tal. E quanto que é? Vai fazendo mais... Vai, vai, vai. Faz isso aí. Paga aí, paga aí. Quero ver se sua cabeça tá em dia, vai. Isso, vai fazendo, vai fazendo. Vai contando. Um, dois, vai. Continua. Conta. 11, dois, três, quatorze, quatorze, uns, dezesseis. Isso. Trisesseis, tremendo e sete, dois, nove. Quanto que é sete vezes sete? Vinte. Vai. Sete vezes sete, senhor? Isso. Vai. Conta. Quarenta e oito, senhor. Quarenta e oito. Boa. O bicho é burro demais, hein? Nem conta sabe fazer. Tris. Trinta e um, trinta e dois, isso. Quanto que é cinco vezes cinco? Oferego. Meu Deus do céu. Já tinha morrido dois, você viu aí, né, o general? Já tinha morrido dois já, nossa. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco, quarenta e seis. Vai, conta, continua contando, não terminei? Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e dois, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Se você usa as duas mãos pra fazer isso daí, seus pés serve pra quê? Pra apoio, senhor. Apoio? O apoio não é com a mão? Negativo, senhor. A mão faz o sistema de alavanca, senhor. Sistema de alavanca? E seu pé faz o que sistema? O apoio, senhor. Que tipo de apoio? Apoio do corpo, senhor. E aí, só tem a função pra apoio, seu pé? Sim, senhor. Entendi. Pé inútil, hein? Já tá adiantando já que ele tem que pagar pra entrar ali dentro da barra. Ah, excelente. Setenta, setenta e um, setenta e dois. De pé um, dois. Três, quatro. Aí. Deixa só ali dentro, só, como eu pegar umas balas ali. Poxa, ô. Aí. Então, acabando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Deixa aquele trouxa lá, velho. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma